Zombies e senhores, eu sou a Mabel e eles são o Dipper e o Stan e juntos nós somos os Patrulha do Amor Alfa! Eu não concordo com o nome! Dá-lhe! Eh, Mabel, acho que as nossas vidas não valem isto! Sexta à noite, há festa cá no gueto, está tudo bem, pai? Tenho o meu vestido predileto? Mabel isto é estúpido! Nós vamos para a festa com os rapazes a olhar Queremos diversão, é indiferente o que vão pensar E os rapazes estão sempre a olhar Malta, só funciona se cantarmos juntos! Rapazes são chatos, são todos ingratos Isto não é para novatos Oh, os viúras vão arrasar Oh, juntas e sem falhar Oh, viúras vão arrasar Oh, juntas e sem falhar Carinha judica Oh, viúras vão arrasar Oh, juntas e sem falhar Juntas e sem falhar Baixa-te Estamos disponíveis para casamentos Aguentem, zumbis idiotas Pains! 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 Pains!